O que é esse projeto profissional? Esse projeto é um projeto piloto, que está acontecendo na nossa escola desde a metade do ano, por indicação da Secretaria Municipal de Educação, e que tem como objetivo proporcionar aos nossos alunos uma mudança, uma melhoria no rendimento deles, no que diz respeito à questão pedagógica, à questão da aprendizagem em si, e também trata de valores que esses alunos poderão estar levando para a sua vida. Esse projeto acontece nas aulas de Língua, Portuguesa e Matemática, e é realizado semanalmente, durante o horário das aulas desses profissionais, e tem o seu término no final deste ano. Tivemos um pré-teste, teremos agora, já estamos quase entrando em uma fase final, portanto tem avaliação final também, e tenho certeza que as mudanças já estão acontecendo, tanto da parte dos alunos como dos profissionais que trabalham com esse projeto, e nesse momento ele é um projeto piloto. O que eu espero é que o ano que vem, esse projeto venha a ser efetivado, não só na nossa escola, como nas demais escolas da rede que atendem os alunos de sexto ou nono ano. Os frutos nós já estamos colhendo, e os professores trazem relatos para nós, de uma melhora, por exemplo, na concentração deles em sala de aula, para poder estar aplicando os conteúdos específicos de cada disciplina. Tchau!